Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, ok? Bem, o vídeo de agora é uma F, um alforismo filosófico, Star Wars, The Clone Wars, quarta temporada, episódio 15. E essa frase aqui é uma frase muito divertida, porque ela é muito legal de debater, porque é uma frase negativa. Mas não é uma frase grandiosa nem nada, uma frase bem óbvia, na verdade, mas vamos lá. É a seguinte, gravando na tela aqui, ó. Our warfare is based on deception, ou seja, todo conflito, toda guerra é baseada em enganação, em manipulação, em desvio, em mentira, em corrupção, todos os sinônimos possíveis que têm a ver com deception, que é uma palavra infinitamente ampla e dá muito pano para manga para tradução. E eu acho que exatamente esse é o ponto central nessa leitura que a gente vai fazendo decorrer dessa AF aqui, tá? Eu vou focar mais em deception do que as outras palavras, eu acho. O Legender traduziu que toda guerra é baseada na mentira. É a tradução mais simples, assim, não dá para dizer que é errado. Deception é, de fato, enganação. Enganação pode ser entendido como mentira. Mas se você for pensar a sério mesmo sobre a palavra, mentira é muito fraco. Ele engloba muito pouco a amplitude do negócio. E deception é muito mais versátil do que mentira. Mentira é muito enrijecido, muito simples, inflexível. Tem uma definição muito sólida da mentira, mas você não tem uma definição sólida do deception, ou da enganação. Enganação é muito mais amplo, então é muito mais legal pensar com a palavra enganação do que com mentira. Mas voltando, depois eu chego no deception e na enganação e na mentira para falar um pouco. Mas toda guerra, toda guerra, que é uma guerra, a gente nunca sabe o que exatamente é uma guerra. Nunca se define uma guerra. No sentido mais genérico, você tem apenas dois lados em conflito. Mas conflito não não apenas... Bom, conflitos violentos, né? Conflitos onde exige e um dos lados, teoricamente, perde grande valor. Grande valor no sentido vivo mesmo, de morrer talvez. Mas sempre tem um grande vitorioso, um grande perdedor. E sempre tem um atrito de interesses. Esse atrito de interesses é o conflito em si, né? Então temos aqui. Guerra é sempre lados opostos ou lados competidores, que por acaso podem ter interesses em comum. Não necessariamente serem interesses opostos, mas se tornam opostos por não poderem partilhar do mesmo objetivo ou do mesmo resultado. Conflito de território, por exemplo, é isso. É lados não opostos, mas guerreando pelo mesmo território. Território não tem nada de oposição. É simplesmente o ponto em comum que ambos têm que faz com que ambos se matem, em vez de dividir o território. O que eu acho que é a guerra mais comum que tem é por território. Então toda guerra, todo tipo de movimento social... Guerra entendido como movimento social, mas você pode pensar em guerra como um conflito de sobrevivência. Tem a guerra contra a natureza. A guerra contra a natureza é você tentando sobreviver às dinâmicas naturais. Totalmente interessante, totalmente válido. Tem a guerra entre espécies. Predadores contra predados. Onde, no caso, seus predados, que são, sei lá, aqueles que são assassinados, né? Ou que são caçados, resolveriam conseguirem resistir ao predador, temos um conflito aberto. Um conflito aberto sempre visa a sobrevivência ou a superação de um desafio, a superação de uma situação. Se a situação é estritamente ideológica, é a questão diferenciada. Se a situação é estritamente biológica, onde a sobrevivência é a chave do negócio, é mais sincera. Se ela for ideológica, ela é uma guerra um tanto quanto de manipulação. E aí encaixa mais o Deception. Porque se for uma guerra biológica, não tem enganação. É brutalidade natural. É predador contra predado, ou não lembro qual tipo de palavra que se define quem é aquele que é da cadeia alimentar inferior e é caçado pelo outro, ou caça, ou algo próximo a isso, né? Mas temos um predador, que é o topo da cadeia alimentar. E a guerra é a sobrevivência do mais forte, ou a sobrevivência do mais adaptado. Se você é um ser que se adapta à natureza, você sobrevive, então a guerra foi vencida. Se você é um indivíduo que se adapta à sociedade e consegue sobreviver com prosperidade dentro de um agrupamento de pessoas, a guerra contra a morte, a guerra contra a carência, contra a solidão, contra N coisas que acontecem em seres que estão apartados de sistemas sociais, também foi vencida. Então você está abraçado na sociedade, está ali fazendo parte do contexto, parte da relação familiar ou não familiar, mas relação social em si. Então tem isso também. A guerra pode ser entendida apenas como a impotência frente a uma força mais impiedosa. no caso de um ser individual isolado, de um humano sozinho, sozinho ele pode vir a morrer, ele pode ter a vida dele biológica ameaçada. Então ele estar dentro de um contexto de cooperação e coexistência com outros semelhantes é uma espécie de vitória. E é a vitória do que você entende por evolução e adaptação no sistema social humano, numa espécie humana, que é uma espécie mais coletivista e social, no sentido de que isso funciona na base da ajuda, da soma de forças. Então temos aqui uma guerra contra um inimigo em comum. O inimigo em comum é a morte. O inimigo em comum, no caso aqui, é a miséria, é o sofrimento e a carência. A carência de alimento, de recurso também. Então a guerra é baseada em enganação, em manipulação. Nesse sentido mais estrito de sobrevivência, eu diria que é meio complicado dizer isso, né? Mas no sentido onde você tem duas parcelas sociais, dois competidores, uma guerra não de sobrevivência, mas uma guerra de competição por um recurso, uma guerra de ganância, aí sim encaixa a palavra. Porque, de fato, numa guerra onde tem que ter uma justificativa, uma historinha, um conto de fadas às vezes, é uma desculpa. Aí faz sentido ela se basear nessa desculpa. E a desculpa é o quê? É firula. Enganação. Pode ser mentirosa? Pode ser mentirosa. Pode ser estrategicamente, não necessariamente mentirosa, mas manipuladora? Pode ser manipuladora. Por exemplo, os Estados Unidos atacaram o Iraque porque o Iraque era uma ameaça com armas químicas. Isso era mentira. Então foi uma enganação efetivada por manipulação. Mas no ataque ao Afeganistão, em específico, que foi lá contra a Al-Qaeda, que tem ali todo um esquema que não dá pra saber se é mentira ou verdade, onde eles foram lá e destruíram com os terroristas, porque sofreram um ataque nas Torres Gêmeas e no Pentágono, que até hoje não é explicado se é ou não a teoria da conspiração que foi permitido que esse ataque acontecesse, se existiam informações internas disso, se foi por interesses. É uma bola de especulações que você escolhe um lado e fica contente de ignorar completamente a argumentação alheia. E é isso. Então o quê? É enganador. É nebuloso. É sombrio. Não se sabe com clareza as motivações dessa guerra. E o porquê? Eles foram lá e varreram uma civilização. Civilização em tudo não, mas varreram um modo de vida, desestruturaram completamente um país. Fizeram bem bolado ali, caramba, quatro, e destruíram com toda a estrutura daquele local. Por quê? Porque foi enganação. Se é enganação justificada ou não, eu não sei. Mas é enganação, é manipulação. Esse é o ponto da palavra, deception. Aí ele fala, toda guerra é baseada em enganação. Eu discordo, eu acho que não. Tem guerra que não é baseada em enganação. Você não está enganando nada. Você está simplesmente agindo em relação às suas potências mínimas como existência, à sua permissão como existência para sobreviver. E baseado no conflito com a natureza e com forças mais não conscientes, forças inertes ou ao menos insensíveis, que é o mundo, né? Agora, uma guerra baseada em enganação, ela tem que ter dois lados conscientes, dois lados que estão ali passando a perna um ao outro. Quando você sobrevive em relação à natureza, você não está passando a perna na natureza. Não está enganando ninguém. Ah, não, eu vou mudar de planeta e colonizar a Lua. Pô, ok, vai. Vou colonizar Marte. Vai, coloniza. Não é guerra. Não é, tipo assim, é impossível, eu vou ficar na tua frente porque eu sou seu oponente. A natureza não é oponente de ninguém. Aliás, a natureza não é oponente nem inimiga, nem beneficiária generosa. Ela simplesmente é natural. Nesse sentido mais neutro, né? Mas já no campo de toda guerra, e aí joga o conceito da guerra dentro de um conceito social. O conceito social é um conceito de competição, de atrito entre semelhantes ou entre seres com forças conscientes, forças de vontades. Você até pode pensar que a guerra entre Neandertains e homens homo sapiens, contra Desenovanus, o homem desejou alguma coisa, ó. Ou outro homem, uma variação da espécie humana, que por acaso entrou em conflito com outra variação da espécie humana. Aí você pode pensar que talvez seja guerra, porque seja a natureza entre espécies muito próximas. Agora, é guerra você pegar um rifle e começar a matar e caçar leão na savana? É guerra você fazer armadilhas e destruir com, sei lá, com inúmeros de seres vivos, quaisquer que sejam, sei lá, pelas armadilhas, pelas engenhocas? Não é bem guerra, é só dominação, é só superação. É como se a natureza estivesse fazendo uma catástrofe natural em relação a outra espécie. Assim como um tornado, como um maremoto, como um terremoto também, como um vulcão acontece, uma espécie efetivando a sua sobrevivência, a sua habilidade em relação a outra espécie, dominando-a e aniquilando-a, em parte é a natureza. Você pode justificar que o genocídio de outras espécies e a caça e a extinção de outras espécies é uma guerra injusta. Sim, absurdamente injusta. Não tem nem como tentar debater isso, mas o ponto é, é uma coisa que a natureza permite. Agora, dentro de um contexto moral, e aí o contexto moral é um contexto social. Aí a guerra no contexto social é um contexto interno, as próprias atritas, os próprios conflitos da mesma linguagem, da mesma civilização, entre aspas, da mesma espécie. Não, da mesma espécie sim, da mesma civilização, entre aspas. Estou gaguejando bastante hoje. Mas aí sim, a guerra sim é baseada em enganação. É baseada em ilusões, em mistério, e sim em mentira. Mas mentira é apenas uma das partes utilizadas na guerra. Uma guerra medieval, uma guerra entre impérios, uma guerra agora, contemporânea, entre potências imperialistas, capitalistas. Uma guerra econômica, uma guerra comercial, também é guerra. É uma guerra que visa ao controle, e a passar a perna e a estratégia superior. É como se fosse um tabuleiro, entre aspas, controlado, é uma guerra um tanto quanto de teatro. Uma guerra teatral, onde você tem ali um sistema de valores, um sistema ideológico, um sistema de crenças, das mais diversas, e não efetiva. Principalmente guerra comercial, guerra tecnológica, essas guerras mais... Guerra de hackers também, ou de países se matando no sentido mais... Não tendo vidas perdidas, né? Mas tendo consequências no sistema. Esse tipo de guerra mais entretenimento, mais teatral, é estranho, mas ela visa apenas a vitória dentro do jogo. É como se o jogo fosse um entretenimento, e a vitória fosse a... Sobrepujar o oponente dentro do mesmo sistema de regras. Agora, guerras mais livres, mais brutais, de sangue mesmo, onde tem sangue derramado, onde tem gente assassinada, onde tem... Genocídio, entre outras coisas que acontecem. Ela também pode ser baseada em enganação. Mas a enganação dela é muito mais consequente na estrutura da sociedade, pode dizer assim. Nas consequências de eliminação da vida. Não que as outras guerras não eliminem vida. Guerra comercial faz a gente passar fome. Guerras de tecnologia, ou de avanço da tecnologia, fazem a gente ficar desempregada. Desemprego gera miséria. Miséria gera decadência cultural. Já nas próximas gerações, mas não conseguir ascender na educação e nos tratos mínimos da própria cognição, que é defasada de acordo com o modo de vida. O modo de vida mais precário propicia uma cognição biológica mais precária da realidade. Ou seja, você deixa a pessoa mais alienada, e essa alienação vira uma bola de neve, que gera uma geração inteira de pessoas fragilizadas. De N modos. Mas, enfim, o ponto é, mentira, mentir mesmo, na cara de pau, mentira é uma coisa muito forte. E ela é uma arma, com certeza é uma arma mentir. Só que, não necessariamente ela acontece nesse fato de mentira. Ela pode ser simplesmente uma ideologia de crença mesmo. Tipo assim, ah, eu tenho uma ideologia de esquerda, vou fazer uma guerra contra os de direita. Não necessariamente uma guerra de sangue, mas uma guerra de política, uma guerra política. Pode usar o termo como um conflito político de que visa a vitória, que visa a superação, e a submissão da outra, do oponente, né? Sim, você pode desse ângulo de guerra também. Não é só guerra no sentido de cinema, tal, metralhadora e blá blá blá. Não é só isso. Tem guerras de inúmeros modos. Como eu falei, tem desde as guerras mais naturalistas as guerras sociais que são infinitas e versáteis e se desdobram de infinitos modos. Mas o interessante é desse conceito guerra aplicado junto à enganação. É isso. Ele pode usar da mentira? Pode, mas nem sempre ele usa da mentira. porque quando você está no lado que você acredita fielmente que é o lado certo, não é mentira. É alienação. É ilusão. É manipulação. Aí manipulação é o quê? É justificativa, é motivação e é angariar forças para conseguir fazer uma manifestação de rua ou algum tipo de reivindicação, uma rebeldia, um conflito revolucionário. E nesse conflito revolucionário pode ter sangue. Pode. mas não é uma guerra aberta no sentido mais sincero e mais cinematográfico, mais escancarado, onde tem dois exércitos se batendo e se matando. Não é bem isso. E é raro ter guerras assim, na verdade. A maioria das guerras são guerras de poder mais... micro-poder. Poder mais... Como é o nome que eles falam? O soft, né? Soft power. Soft power é o poder leve, o poder mais... sei lá, próprio das guerras de jogos de tabuleiro, sabe? E essas guerras de jogos de tabuleiro são as mais constantes. Se eu tô guerreando numa sala de aula, eu não tô matando o aluno, eu tô vencendo o aluno ao ensiná-lo. Se eu tô guerreando numa sociedade sendo patrão e empresário, eu não tô matando o meu empregado, eu tô manipulando ele pra ele trabalhar diariamente, pra ele dar o salário dele, grande parte do trabalho, da força de trabalho dele pro meu salário, e eu dar uma parcela pra ele, essa parcela ser risória, irrisória e efêmera, e não dá nem pra ele ter dignidade na vida. É uma guerra social. É uma guerra social quem vence é o empresário. Uma guerra empresarial, tipo, de empresas multinacionais brigando e privatizando umas às outras contra um governo estatal e sugando os impostos do governo estatal pra conseguir enriquecer. É uma guerra fiscal. É uma guerra onde você tem todo um esquema de empreendedorismo, de política, de economia, de círculo capitalista, de acúmulo financeiro, de menosprezar a vida orgânica e dar valor apenas às vidas pomposas e, sei lá, de classes de elite dominante. Então tem uma guerra também onde ela é manipuladora e às vezes ela é manipuladora sem pensar que tá mentindo. Às vezes ela mente na cara de pau mesmo. Aí varia bastante, mas tem vezes que ela só tá manipulando mesmo e pensando que aquilo é o certo, que ser rico é o certo e usar os outros e usar o Estado como uma teta pra sugar todo o nutriente dela e asfixiar o corpo hospedeiro, que é o que acontece com empresas que destroem a natureza, que visam acúmulo de finanças, acúmulos financeiros estratosféricos e não redistribuem a renda e é esse tipo de viés ideológico neoliberal e tal. Isso toma uma guerra. Isso é entendido como uma guerra. Sua frase, ela expande muito se você analisá-la de outros ângulos. Embora eu não tenha me acometido e aprofundado em todos os ângulos ou esmiuçado todos eles porque é muita coisa mesmo, você pode pensar que toda guerra ou toda guerra social dentro do campo de relações humanas na espécie humana pode ser uma guerra sim de enganação, uma guerra de trapaceio, de ilusão, de mentira em certos pontos também. Mentira como parte do balaio, como parte dos ingredientes do bolo, pode dizer assim. Mas não como o único ingrediente, como o tradutor Legendary fez. Então é interessante essa frase exatamente por isso. Você é um guerreiro, você está perdendo e você está ganhando o tempo inteiro. O poder, que é o atrito entre partes dentro de uma hierarquia dentro da sociedade, está fluindo para lá e para cá o tempo inteiro. Desde quando você aprende certas coisas e se empodera a quando você domina e conquista certos territórios por causa do poder que você adquiriu, seja esse poder financeiro, seja o poder epistêmico, ou seja, do conhecimento, seja o poder moral, se você tem ali uma vantagem de coletividade moral, como por exemplo ser contra o machismo, ser contra o racismo, que é de fato uma verdade válida. Válida e deve ser empregada, porque eu acredito que isso seja positivo. Mas ainda é uma guerra e o oponente é o que? É o contrário a isso. O oponente é aquele que é conservador, é aquele que é agressivo, machista, racista. E ele é o perdedor. É o perdedor num contexto contemporâneo. Agora, cem anos atrás, um racista e um machista era o vencedor, mas ele não tinha esse nome, não tinha esse conceito ainda esclarecido, mas ele era o vencedor, era como a sociedade funcionava. Ele tem conflitos e guerras culturais. Guerras culturais são baseadas em deception, enganação, manipulação, controle, em prosperidade de um viés cultural em cima de outro viés cultural que não é suficientemente adequado. Posso dizer assim? Então tem todos esses esquemas. É uma frase muito bonita. Bonita no sentido de debate, né? Logicamente que ela dá para várias elaborações mentais. Eu vou acabar por aqui porque o vídeo ficou enorme e é uma frase que realmente rende muito, sabe? E, sim, quando você expande ela para um pensamento mais complexo, ela rende pra cacete. Uma frase que eu adorei. Mas é isso aí. Episódio 15, de Star Wars, da Clone Wars, corta e a parada, a frase que é toda guerra é baseada em enganação. É isso, galera. Obrigado por ouvirem e até mais. Até o próximo vídeo aí no canal Teoria da Vida sobre AFs. Beleza? Falows!